Música Estamos de volta com o Vale Urgente e agora para falar com o Parid Zanini, direto de Lorena. Vem para dois aqui, o Parid Zanini já está na linha para falar comigo aí. Lorena, apreensão de drogas no bairro Industrial. Pode mostrar as imagens aí enquanto o Parid fala com a gente. Oi Parid, conta para a gente essa história aí. Boa tarde, Tony. A equipe do Sargento Newton, da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Industrial, deparou com um homem de 27 anos dentro do suspeito. Ele foi abordado e foi apreendido com ele um revólver calibre .38, municiado, maconha, cocaína e dinheiro. Ele foi autuado em fragante por trafo e recolhido na cadeia de Guaratinguetá. Ele já tinha passagem pela polícia, Tony. É um revolvinho pau de rato, né? Mata, viu? É um .38. É um .38 daquele canela seca que se chama, que a polícia chama, né? Bom, Guaratinguetá é uma tentativa de homicídio. Mais uma. E parece que foi uma jovem, Parid. Então, em Guaratinguetá, na Avenida Basta, em bairro do Sapé, segundo a irmã da vítima, a irmã dela é uma garota de 16 anos, Tony. Um cara invadiu a casa com uma espingarda calibre 12 e tentou fazer um disparo. Falhou, não houve o disparo, houve falha. Aí aconteceu, ele começou a agredir a menina coronhada. Ela teve várias coronhadas pelo corpo, ficou bastante machucada. Só que após ele fugiu, os miliantes ali, aliás, os moradores pegaram ele, Tony, deram-lhe uma surra e entregaram ele para a polícia militar. Na casa dele foi apreendida espingarda, munições e uma garruxa. Olha, eu fico... Eu não sei se eu posso rir aqui, Pedro. Eu não sei se eu posso dar uma gargalhada quando acontece um negócio desse rio. Porque o cara, ele foi lá para roubar. E aí a população pega o cara e maceta o sujeito. Aí ele chega moído na delegacia. É perigoso o cara ir preso ainda. Quem bateu ir preso e soltar o sujeito. É brincadeira um negócio desse, né? E tem mais tentativa de homicídio em Guaratinguetá, não tem, Pare de Zanini? Tem mais uma. Segundo a esposa da vítima, ela disse para a polícia que quatro homens armados desceram de um veículo, Meriva Preto, invadiram a residência dela, arrastaram o marido dela para a rua, jogaram no chão e efetuaram dois disparos. Um acertou de raspão na cabeça e o outro atingiu a nuca também de raspão. Após os miliantes fugiram, ele foi levado para a Santa Casa, foi medicado, Tony, e depois vem embora a pé. Graças a Deus, não foi nada grave. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que não houve nada de gravidade. E com relação à manutenção da cidade aí, Pare de Zanini, pede para o pessoal aguardar um minutinho, né? Porque não adianta a gente cobrar agora, porque o prefeito que está aí não vai fazer absolutamente nada. Se não fez até agora, não vai fazer, né? Grande abraço aí ao Pare de Zanini, muito obrigado pela sua participação, vem para um aqui. E eu falo sempre aqui no programa. A falta de responsabilidade dos órgãos públicos é tão grande, gente. E aí tem um bando de puxa-saco aí, que ficam puxando o saco desses incompetentes ainda. Olha, nós temos um buraco, e eu disse, e vou continuar, toda semana, mostrar pelo menos uma vez aqui no programa, a incompetência. O buraco, lá no bairro do Putim, lá ao lado do supermercado, lá de uma pessoa, né? De um telespectador nosso, a metade da rua abriu uma cratera, comeu a metade da rua, e continua lá o jogo de empurra. Sabesp e prefeitura, fizeram alguma coisa? Eu vou mostrar o buraco aí, enquanto eu estou indo embora, deixa rodar esse VT aí. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. É uma falta de vergonha na cara, né? Uma cidade tão grande, tão bonita, como São José dos Campos, deixar um buraco um ano sem acesso, sem as pessoas terem acesso à calçada ou à própria rua. Pouca vergonha, hein? Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.